Hora do Fato Relevante, parceria entre CNN Brasil e o Nelfeed. O Itaú BBA deu início à cobertura das ações da Brasil Agro. O banco avalia que a empresa tem histórico de crescimento convincente no agronegócio. Assunto para Letícia Cardoso, editora do Nelfeed. Na semana passada, a AgroGalax chamou a atenção do mercado de forma negativa. Depois de pedir recuperação judicial, suas ações passaram a valer menos de R$ 1. Agora é a vez de outra empresa do setor do agronegócio ser destaque, mas por um bom motivo. A Brasil Agro estreou no relatório do Itaú BBA com preço-alvo de R$ 34, cerca de 30% a mais que o valor atual do papel. A empresa, que tem o seu modelo de negócio baseado na venda de propriedades rurais, tem recomendação de compra, porque o banco enxerga uma trajetória de crescimento convincente. No documento, o Itaú BBA ainda apontou que apesar dos ventos contrários aos preços das commodities, o valuation, ou seja, a previsão do retorno do investimento, segue atraente. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre CNN Brasil e Nelfeed. Até a próxima! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.